As minhas relações com o presidente Sarney eram no tempo do Senado. Eu o conheci de antes, eu me recordo muito bem quando fui a ele apresentado, ele era deputado. E eu era deputado estadual, não era deputado federal, não. E num encontro assim casual, um amigo comum, meu amigo deputado pelo Rio Grande do Sul, no Coelho de Sousa, me apresentou o deputado José Sarney. Mas aquilo foi uma apresentação. Mais tarde, então, vimos nos encontrar. E o nosso convívio realmente começou a se dar no Senado. Porque depois, na Câmara, nós não fomos colegas porque ele foi governador. Demócio que só fomos nos encontrar realmente no Senado. E no Senado tivemos relações de corteses, etc., mas geralmente antagônicas, etc. E assim foi. Mas sempre tínhamos um território comum para conversar sobre coisas. Até que depois, então, as coisas evoluíram, etc. E ficamos com relações mais chegadas, mais cortes. E às vezes até em momentos, em momentos, em momentos, assim, agudos, mas que ele com grande galharia. O fato é o seguinte, é que nos conhecemos assim no Senado, fizemos relações boas no Senado. E depois, quando surgiu a aproximação, tudo aquilo, foi natural que houve, então, uma aproximação maior. Aí eu já não estava no Senado. Sempre perfeitamente afinado com o presidente. Nunca tive qualquer problema. As relações pessoais com o presidente não podiam ser melhores. Sempre na mais absoluta cortesia, educação, delicadeza. É um período que eu, vamos dizer assim, que me apraz lembrar. É esse período. Quando ele dizia que ele seria o presidente de paciência, ele era realmente, ele tinha uma paciência assim, de Jó. E graças a isso ele foi com dificuldades, com problemas, etc. E com agravos de toda a ordem que ele tinha a sabedoria de ignorar. Ele estabeleceu, em primeiro lugar, um clima de paz, de tolerância, de paz, de passado ao passado, e assim, e graças a isso ele foi transpondo obstáculos. Demoro que foi uma fase difícil, muito difícil, mas que fechado o balanço, acho que o balanço foi muito favorável.